Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 6 em nosso mundo, eu ia esquecendo com essa série, mas eu lembrei que é dela. O último episódio fizemos essa mina para se desminerar galera, quem não viu vem lá, tá? Aí aqui eu tinha que estar com os ferros, esquentando, mas bom. E que você vê aqui qual camada ficamos? 26, então nós temos que tecer mais galera. Mas, mas isso vai ficar para o próximo episódio, por que? Eu falei para vocês que ia passar uma montanha ali na entrada aqui com a mina, galera. Tipo, eu vou falar. Tipo, por pedra ali, isso aqui em cima. Mas isso é uma mina, tipo uma caverna. E essa caverna aí tem 5. Então é isso que eu farei nesse vídeo. Só que eu vou pegar bastante madeira, galera. Que vai demorar bastante. Eu espero que tenha, eu vou gravar com o bando de citã, galera. Eu espero que saia útil nesse vídeo. Que mais? Bom, vou começar aqui a pegar. Mas para eu não ouvir fã, 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 por galera. Que é aquele mob, flador, minecraft. Eu vou consumir primeiro, tá? Aí essa polca aqui, caçando, tá? Madeira. Como eu já falo com vocês nos outros episódios, eu quero que seja uma fila aqui, tá? Conseguir a carne pacífico. Mas aí o que eu espero é os reis sucados se sucar. Bom. Eu vou levar mais essas caqui. Será que é o que eu não vou desvissar? Aliás, isso aqui, o que não vai ser o desvissado? Aqui, eu queria usar saiders aqui no nosso mundo. Só que ainda não lançou cá. Os saiders para 1.15. E logo sai a 1.16. Que é a atualização com neger. Aí eu espero que vocês tenham boas coisas nessa atualização. Eu vou ver se consigo ir para o neger antes que a atualização lançar, tá? Só para ter uma mecaada de neger normal e a outra atualizada, tá? Fiz com as fornalhas. Já fiquei uma tecida ali, sim. Eu vou ver se consigo ir mais pedra. Esse é p, pedregulho. Aí com esse aqui. Eu só vou fazer igual que eu tenho que fazer. Tipo, vou iniciar a atirar até a terra, galera. Não sei se será o que vai ficar isso. Gabou 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 mais galera o acesso pra cá galera eu faço em off porque eu queria fazer uma coisinha legalzinha cá pra vocês ai eu não fiquei porque eu quero que seja uma coisa calora eu não quero que vocês fezam ai quero que eu passei e caí em off sem referar lá no facebook e nem no quicker principalmente no instagram se você não me segue no instagram me siga lá cá alguém fica na descrição olhe com desculpa vocês vão entender como eu quero que fique tá mas de repente é que pra chamar mais atenção eu coloque madeira tá eu vou pra casa dormir porque só crescem com o sol mas vocês já entenderam e eu vou ver se macho uma life swing pra terminar a nossa casa tá e eu acho que eu vou ver se que trabalho nela em off tá pra que que não acompanha a série ca era do futuro é bom começar a assistir cá porque aquela série é muita muscalcia logo que eu terminar esse gravar esse vídeo foi te calo e me soltar na cama pra quando eu acordar postado pra vocês eu falei que vocês são pequenas que não foram só peguei mais antes de eu telefonia eu fiquei mais ferro que eu peguei mais ferro pra facer desculpa porque ai eu corto a lanca aquelas oufeilhas que tem Então a caverna ficou assim galera Eu vou ver o que eu mudo pra que nó ficar Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Falou